Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Dá um ar de fio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que está sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do perigo e do voar, por isso que ela não para de tapar. Dá um ar de fio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que está sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do perigo e do voar, por isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação, vamos beber a geral, vamos tirar essa mão. Bota a saia, vem pra rua na sua bicicletinha, eu quero ver a cor na sua calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Na rua ar de fio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que está sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do perigo e do voar, por isso que ela não para de tapar. Na rua ar de fio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que está sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do perigo e do voar, por isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação, vamos beber a geral, vamos tirar essa mão. Bota a saia, vem pra rua na sua bicicletinha, eu quero ver a cor na sua calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. O mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, o mamão vai na guido e eu tô tapando a calcinha.